Música Salve! Eu sou a Shai e essa é a aula 13 da oficina de MC Arte das Palavras desenvolvida pelas oficinas culturais da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Pode chegar meu povo! Nas últimas oficinas estávamos falando sobre a história do hip hop aqui na nossa cidade que é Franco da Rocha. O início, as primeiras pessoas a cantarem um rap, produzir eventos e vamos continuar nessa mesma energia meu povo porque é muita gente pra poder falar. E mesmo eu falando de uma galera, eu sei que eu não vou conseguir falar de todo mundo mas já deixando esse recado aqui, todos vocês que fizeram parte dessa construção do hip hop aqui no nosso município todos vocês têm uma grande importância e eu tenho uma gratidão enorme por todos vocês porque é uma cultura que eu me orgulho em fazer parte e se não fosse uma construção anterior, às vezes eu nem estaria aqui falando de rap porque eu comecei curtindo rap adolescente aqui na nossa cidade nos eventos que rolavam nos bairros. Então, desde já, gratidão a todos que fizeram parte dessa história e que fizeram essa história acontecer. Hoje, vamos conhecer a história de Rodrigo Costa conhecido no movimento hip hop como DJ Rodrigo Juquiri é um humano que já desenvolveu vários eventos aqui na Quebrada e eu quero compartilhar com vocês algum desses eventos e uma parte da história dele também confere aí, meu povo! Rodrigo Juquiri, 37 anos, militante de esquerda há mais de 15 anos encontrou no movimento hip hop a consonância com a vida social pública as questões sociais sempre o incomodaram é nessa via que se constata a real necessidade de realizar uma intervenção no cotidiano que, por sua vez, carece de soluções em inúmeras questões sociopolíticas educação, saúde, saneamento básico, comunicação ele teve uma caminhada na sua família, o irmão era DJ que fazia parte de uma equipe de som realizava bailes em Franco da Rocha nos anos 90 e nos anos 80 ele teve contato com diversos vinil, equipamentos sonoros, toca-discos MD, toca-CD, mixers sempre se fizeram presente durante a adolescência do Rodrigo em 1997 ele ingressou no movimento hip hop como DJ de competição e nesse mesmo ano faz parte do grupo Voz na Escuridão ali do Parque Vitória, participou de outros grupos também meu povo vou citar alguns, União contra o Sistema, Esquadrão, Aliança de Expressão, Caos do Subúrbio esse grupo Caos do Subúrbio continua na ativa até hoje fez muita história aqui na nossa cidade com outra formação, continua na ativa Posse Esquadrão de 2003 a 2005 Atrito Moral também fez muita história aqui em Franco da Rocha ficou nesse grupo de 2003 a 2009 Rodrigo também fez parte de um projeto muito conhecido aqui na cidade, gente que é o projeto da Rádio Estação FM programa Ritmo de Rua DJ e produtor de vídeo, né ele era nesse programa gente, esse programa fez muita história porque naquele momento eram as rádios que dominavam, né no passado olha esse fly esse evento aí que vocês estão vendo é do ano 2000, Brasil 2000 20 anos atrás é acervo, meu povo esse outro evento aí Hip Hop Beneficente é do ano de 2003 é muita história que a nossa cidade tem aqui eu tô compartilhando só alguns momentos, tá foram muitos eventos que ele fez parte né, ajudou a construir agora olha esse fly Racionais MCs na Quebrada no Ginásio de Esportes Paulo Rogério Seixas em 2006 esse evento aí que teve o Consciência Humana Odisseia das Flores estava presente nosso nome não tá aí no fly mas cantamos nesse evento que eu lembro muito bem que foi em 2012 então assim fez uma história muito importante aqui conseguiu fazer um intercâmbio cultural muito importante se liga no Rodrigo Juquiri na Ativa chegamos a essa final deliminatória da West pode crer depois a repescaja final é um novo teste você tá ligado é isso daqui com vocês no Toca Discos Rodrigo Juquiri mais uma vez quase não participo devido a alguns problemas aí mas tamo aí de novo aí Rodrigo Juquiri 2007 Zona Oeste Hip Hop 2007 assim mesmo não moro é não é o rádio o rádio é o jornal de quem não sabe ler é o mestre de quem não pode ir à escola é o divertimento gratuito dos pobres é o animador das novas esperanças e consolador do enfermo uhul haha meu povo viram que força que tem o movimento quanta história cada pessoa carrega juntando todas essas histórias como que a gente fica com um baú é como se fosse um tesouro tá ligado um baú repleto de preciosidades porque cada história tem o seu valor e tem a sua importância bom gente Franco da Rocha meu povo essa é a nossa cidade essa é a nossa história são as nossas memórias do hip hop aproveitando a oportunidade pra falar sobre o cadastramento no mapas culturais é você aí que trabalha com arte com cultura que nesse momento da pandemia tá aí desamparado sem poder fazer seus trabalhos normais não pode aglomerar não podemos fazer shows temos que pensar né no futuro agindo aqui no presente o que que acontece foi sancionada a lei Aldir Blanc essa lei permite que o município disponibilize um auxílio emergencial para os fazedores de cultura aquelas pessoas que não conseguiram pegar o auxílio emergencial do governo aquele primeiro auxílio vai ter uma chance né de poder pegar esse auxílio aí destinado aos fazedores de cultura do município e pra isso é muito importante se cadastrarem nos mapas culturais que é uma plataforma que Franco da Rocha e outros municípios utilizam pra fazer o mapeamento dos artistas locais pra Secretaria de Cultura ter uma dimensão da quantidade de artistas que tem Franco da Rocha e os segmentos artísticos porque são vários né temos técnicos de som temos as pessoas que trabalham com iluminação temos artesões temos mestres de capoeira temos cantores dançarinos a galera que trabalha no circo a gente tem um leque né de diversidade relacionada a arte e cultura é muito importante que todas essas pessoas se cadastrem então eu peço sua ajuda mesmo você que não trabalha com arte e cultura mas ajuda a gente a divulgar passa aí pra galera que você conhece pra todo mundo estar cadastrado pra quando esse auxílio chegar ficar mais fácil as informações certo? bom aguardo vocês no nosso próximo encontro lembrando que é muito importante vocês lavarem as mãos se forem sair usem máscara ajude quem vocês precisam ajude quem está precisando e ajude também porque a gente também precisa ajudar as pessoas tá ligado? isso eu acho que é uma coisa que faz bem quando a gente pode ajudar a gente estender a mão e ajudar quem está tão precisando nesse momento né e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal não esqueçam de compartilhar essa oficina e também de navegar aqui no canal porque tem diversas linguagens artísticas de oficinas gratuitas pra vocês pra vocês e para os seus né porque você às vezes você não se identifica com aquela linguagem mas você pode dar um salve ali na parceira e no parceiro que se identifica pra eles se apropriarem desses conteúdos que estão sendo disponibilizados aguardo vocês no nosso próximo encontro se cuidem e fiquem bem e um forte abraço certo? tchau 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 tchau